A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Iracema Valle, recebeu a visita do padre Antônio Neves e de comitiva formada por lideranças políticas do município de Vagem Grande, que apresentaram os preparativos do festejo de São Raimundo Nonato dos Mulunduin, que acontecerá de 22 a 31 de agosto. A festa religiosa reúne milhares de devotos da região e é considerada uma das maiores do Brasil. Em seu discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Braide destacou a campanha Agosto Dourado, que visa conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno para a saúde dos bebês e das mães. Entre os benefícios do leite materno estão a proteção contra doenças e problemas de saúde, além da redução do risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Outras notícias em nosso site. al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Fico por aqui. Tchau!